O programa mais V10 é Carro V10 e Carro V10 é aqui na Carro Forte Veículos, a loja do Tiago, que para esta semana está com o pátio lotado de ofertas incríveis para quem quer trocar de carro e fazer o melhor negócio. O Ted, bom dia! Bom dia, Fábio. Você, vou lançar um desafio a partir de agora. Vem para a Carro Forte com a sua melhor proposta, eu disse a melhor proposta que você receber, que nós vamos cobrir aqui na Carro Forte Veículos. Pode ter certeza! Os homens aqui enlouqueceram! Olha só a primeira oferta! Eu tenho para você aqui na Carro Forte Veículos, este Voyage 1.6, ele é um Comfortline, é um 2013, está impecável, bem calçado de pneus de R$ 35.900 por R$ 32.500, R$ 32.500! Agora, olha só esta Duster, ela é uma 1.6, é Dinamic 2013, está maravilhosa! De R$ 39.900, que é o preço dela de mercado na promoção para hoje, por R$ 37.500, eu disse! R$ 37.500, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Forte Veículos, a loja do Tiago, que enlouqueceu e vai fazer você trocar de carro na melhor negociação! Mais uma super oferta, Chevrolet Cruze, este é um LTZ2, é 1.4, é um turbo 2018, vale a pena você vir conhecer esta nave, o preço dela de mercado é R$ 96.000 e na promoção para este domingo, só R$ 92.000, R$ 92.000! Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento da entrada no cartão, quer financiar? Vem para a Carro Forte Veículos, porque aqui dá financiamento, afinal de contas, os homens enlouqueceram! Mais uma super oferta, Ford Focus, este é 1.6, ele é completão 2013, está maravilhoso, está com rodas de liga leve, está impecável, de R$ 37.900 por R$ 32.900, eu disse, R$ 32.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Forte Veículos, mais uma super oferta, Renault Clio 1.0, este é o modelo Expression, é um 2013, neste você nem vai meter a mão no bolso agora, é zero de entrada, zero de entrada, e parcelas mensais de R$ 595, R$ 595 na parcela, parcelinha pequenininha, para você trocar de carro na Carro Forte Veículos, mais uma super oferta, Honda Fit LX 1.5, câmbio automático, este é um 2015, por R$ 49.900, só R$ 49.900! Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Jetta, com um teto solar bancos em couro, é um 2.5, 170 cavalos de potência, R$ 2.010 é o ano, este, por R$ 35.900, precinho pequenininho, para quem quer fazer o melhor negócio, aqui na Carro Forte Veículos, TED! É isso mesmo, Fábio, foi lançado o desafio, vem para a Carro Forte e confira nossas ofertas! Carro Forte Veículos, a loja do Tiago, porque aqui tem ofertas incríveis! Esperando por você!